E assim foi quem... E assim foi quem... Eu não achava que eu vivi te defendendo Por isso agora eu vou me defendendo Da dor, tanto é o de uma saudade Que por infelicidade Teu pobre, teu mundo invade Da dor, tanto é o de uma saudade Que por infelicidade Teu pobre, teu mundo invade Da dor, tanto é o de uma saudade Santar é chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da noite Por isso agora eu vou me defendendo Com satisfação e com harmonia Essa triste melodia Que por infelicidade Porque eu, meu santo, me deixo de uma saudade Que por infelicidade Que por infelicidade Não vem do meio 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 Nasci do coração 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 O que é isso? 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 O que é isso?